Gato, gato, vamos treinar gato, gato, vamos treinar, vamos treinar gato, vamos, vamos, quer treinar não né? Bom dia, boninho com escorridas, gato ainda tá no ritmo de réveillon, aliás ficou ano todo nesse ritmo de réveillon né? Hoje é domingão e tamo aí de volta, fechando aí praticamente a primeira semana. Semana toda é de segunda-feira, voltei segunda-feira a fazer, levar os treinos pra valer, depois de muitas jacadas, servida aí, batata. E aí tive a minha primeira semaninha aí de treino e hoje eu tenho meu treino longo de 40 minutos, 40 minutos rodagem leve, de boa, vou dar um rolê por aí e a gente vai conversando. Certo gato? Bora lá treinar. Vou treinar com esse tênis aqui que eu comprei no Aliexpress, paguei 210 reais, esse aqui é um tênis da Xiaomi, Xiaomi Mijia. Eu vou correr com ele hoje. Aí se vocês quiserem um vídeo desse tênis aí, deixa o comentário aí, fala Marcelo, comenta aí, faz um vídeo desse tênis aí que é legal. Legal! Comprei por curiosidade, eu vim pra vender, deixa eu comprar pra ver se os caras imitam um ultra boost bem. Porque olha aqui ó, dá pra ver que é uma entressola muito parecida com o ultra boost. Né gato? Então vamo lá. Antes de treinar eu tô com um problema muito sério aqui, muito sério mesmo. E ele já deu uma desestabilizada aqui, não sei nem se eu vou conseguir fazer o treino direito, porque acabou o filtro de papel. Não tem café hoje. Oh, Deus, por favor, não! Não! Não temos café. Começou. 40 minutinhos hoje rodando aqui pela região. São 40 minutos leve. Tempinho bom aí pra gente ir trocando uma ideia. Bora! Vamo treinar, vamo treinar. Meus amigos, se eu pudesse dar um conselho pra vocês sobre uma lição que eu aprendi essa semana, é sobre o fortalecimento, tá? Eu vi um ano todo, né, fazendo o fortalecimento certinho, três vezes por semana. Aí eu parei de fazer, depois que eu fiz a prova da tribuna, fiquei praticamente 30 dias sem fazer nada de fortalecimento, dando umas corridinhas de vez em quando. E aí comecei na segunda-feira, né? Voltei a fazer as séries de funcional que eu fazia. Cara, terça e quarta, eu quase não tava conseguindo andar, né? Que eu faço um funcional que o Julinho me passa, mas voltado pra corrida e tal. Então, tem muitos séries de agachamento, panturrilha, posterior, meus amigos, tá? Na semana, na quarta-feira, eu voltei também. Faço pilates de quarta. Eu tenho sérios problemas de mobilidade e o pilates me ajuda bastante também nisso. E também tava tudo travado. Tipo, por mais que a gente tire o pé assim pra dar uma relaxada, é bom tentar manter pelo menos um pouquinho ativo, né? E assim vamos. E reforçando mais uma vez, uma mensagem que eu sempre falo todos os anos aqui no canal. Muita gente não corre, né? Porque fala que não tem lugar pra correr. Aqui, ó. A rua é toda nossa. A rua é nóis. A rua é nóis que gosta da rua, que gosta de correr na rua. Vai pro quarteiro da sua casa aí, vai correr, não tem que ficar com vergonha, não. As pessoas falam que tem vergonha, os vizinhos ficam olhando, ficam julgando. Deixa julgar, cara. Vai lá correr e tem orgulho. Você tá cuidando da sua saúde. Falou? Então, bora. Olha o Doudinho. Olha o Doudinho. Tem pessoas que não acreditam na questão da influência do mais verde, assim. De mais vegetação. Árvores, plantas. Que o desmatamento disso não influencia na questão do clima, enfim. E essas coisas todas. Eu sempre venho treinar aqui. Porque vocês viram, eu vim pela rua e tal. Era um monte de rua de casa. E aqui eu sei que ali no meio passa um rio. Mas tá bem lá no meio. E aqui é uma área bem vegetada. Vou mostrar aqui. Tá vendo? Bastante vegetação. E eu gosto de vir treinar aqui. Porque nessa margem aqui, ó. Aqui nessa margem. Ela é fresca, cara. Hoje tá um dia abafado. Mas aqui vem uma brisa deliciosa, cara. É muito gostoso correr nesse trechinho. Pena que ele é curto. Acho que ele não dá nem um quilômetro. Mas é uma delícia correr aqui. Justamente por isso. Porque esse vale aqui que tem. Cheio de vegetação. Vem uma brisa gostosa daqui, cara. E fresca, não é uma brisa abafada. Então vamos cuidar um pouco mais. Não tô fazendo nenhum ativismo, não. A gente só precisa se equilibrar. Cuidar da saúde e do nosso planeta também, né? Que a gente vive nele. E uma coisa que eu sempre esqueço de falar. Você tá chegando agora aí. Tem esse canal, principalmente agora em 2022. Vai ter muito conteúdo legal, gratuito. Vou ter muitas conversas com o meu treinador Júlio Dotti. Vou estar em busca aí da minha primeira maratona Sub 4. Temos outros desafios aí ao longo do ano. Então vai estar tudo registrado aqui no canal. Fora as provas, a bagunça que a gente participa também. Já se inscreve aí que vai dar pra aprender bastante coisa. Eu vou refazer todos os meus exames físicos, nutre. Essas coisas todas e vou mostrar pra vocês aí como é que tá a minha situação. Depois desse longo período. A gente vai, não vai, treina, não treina. Pandemia, vacina, caos. Fiquem ligados. Esse percurso aqui é maravilhoso. Gosto muito. Principalmente dessa primeira parte que só foi descida. Aí chega nessa esquina, começa o chororô. Vamos começar a subir agora. E taca ali mais subindo. Vamos subindo. Pega esse Verona cruzando aqui. Maluco. Faz uns 40 anos que eu não vejo um Verona. Bora subir. Caraca, mano. Deu uma tropeçada aqui, caí. Bati a cabeça aqui no chão, mano. Acho que não foi nada, não. Julinho fala pra fazer variação de altimetria. Mas em treino, que tem que manter o Z2, não dá não. Já subiu o batimento cardíaco, Julinho. Socorro. Acabou a primeira subida. E pô, não tava uma época que eu subi isso aqui rapidão. Hoje foi sofrida. Mas o importante é que eu vi um Del Rey. Del Rey ainda existe. Meu Deus, onde é que eu estou? Porque ali tem uma pampa. Não, não. Não pode ser. Aqui temos um Uno Mili. Quadradinho. Bonitinho. Aí aqueles que não tinham maçaneta. Meu Deus. O batimento cardíaco subiu muito, muito acima. Que eu peguei e terminei a subida aqui. E a instrução é se subir muito, eu tenho que não parar a atividade, mas andar. Até controlar novamente. Cada treino tem a sua importância. Estou seguindo as orientações do treinador. E também está muito claro que funciona. Tanto que bati o RP ano passado nos 10K da tribuna. Inclusive tem um vídeo aqui que a gente fala exatamente sobre isso. De correr no Z2. Umas corridas, uns treinos mais leves. Qual a importância deles. Se o cachorro viesse aqui eu ia para o Z8 já. Foi. Acabou o treino aqui. Deu 41 minutos, 6 quilômetros e 21. Então a gente estava falando sobre a questão de... Eu estava andando para baixar o batimento cardíaco. Isso é uma coisa que varia muito de metodologia. A metodologia do Julinha é muito baseada na questão dos batimentos cardíacos. E no tempo em atividade. Então por exemplo, hoje eu fiz 40 minutos. Tentando manter ali no batimento cardíaco do Z2. E por que é importante eu manter o batimento cardíaco? Quando o treinador faz o planejamento, ele faz o planejamento imaginando que o aluno vai fazer o que ele pediu. Que no caso hoje eram 40 minutos treinando ali no Z2. Que é uma corrida mais leve. E aí Z2 obviamente é bem tranquilo. Dá para andar uma acelerada. Dá para aumentar a velocidade. Então vamos supor que eu fizesse isso hoje. Eu falo, ah, está aqui de boa. Eu vou correr mais rápido, né? Vou mais rápido. E aí meu batimento cardíaco vai lá para o Z3, Z4. Eu vou conseguir fazer. Vou terminar o treino mais cansado. Certo? Certo. Aí chega na terça-feira, eu tenho um treino que é um treino de mais qualidade. Vai, sei lá. Estou fazendo muito treino de rampa. Ou um treino intervalado, que seja. E aí o que acontece? Eu vou fazer. Faço um tiro, faço dois tiros. Faço o terceiro tiro. Estou cansado, Julio. O que aconteceu? Estou cansado. Sabe o que aconteceu? O treino anterior, que era para você fazer na manhã. Você queimou a largada. E aí, no treino que era só para você manter ali o condicionamento, um treino de boa, você fez força. O que faltou no teu treino, que são os treinos mais importantes? São os treinos de qualidade, onde você tem que estar descansado para poder fazer a força necessária para os seus treinos. Então, o que eu costumo falar para o pessoal é assim. Eu sei que muita gente não tem treinador, não tem assessoria. Mas quem tem, já que tem, está pagando por isso, tenta respeitar o que o treinador te passa, porque ele faz tudo isso planejado. Se você quiser correr mais rápido, você fala, putz, hoje eu estou me sentindo bem, dá para ir mais rápido? Fala com o treinador, conversa com ele. Não tem problema conversar. Acho que 80% dos problemas do planeta se resolveria com uma boa comunicação. Então, se você tem uma boa comunicação com o seu treinador, você resolve muitos problemas. Preciso comprar filtro de café. Isso é importante. É verdade. Filtro de café. Voltando agora, vamos tomar café e encerrar este vídeo. Fui! Agora sim, bom dia.